E aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês uma nova opção de um console retro. Desta vez é o Game Stick Lite M8, que nada mais é do que um console retro com possibilidade de você plugar ele atrás da sua televisão e conseguir jogar mais de 10 mil jogos. É um videogame no formato de um pendrive que você conecta no HDMI da sua televisão ou então do seu monitor e vai jogar direto de lá, sem nenhum tipo de problema e eu acho que é uma boa alternativa para quem gosta de espaço. Aliás, para quem não gosta de ocupar o espaço, porque isso aqui fica atrás da TV e você nem vê. E dá para você jogar na hora que você quiser, é só ligar os controles e partir para o abraço. Muito interessante, eu deixei link de compra aí na descrição do vídeo. Eu comprei na Banggood, chegou aqui em casa em 15 dias corridos, ou seja, somando feriado e final de semana. Não fui taxado pela Receita Federal, não precisei pagar a taxa do despacho postal dos Correios, a famosa taxa dos 15 reais. Chegou aqui em casa em 15 dias rapidinho, sem nenhum problema, sem nenhuma taxa, beleza? Informações técnicas desse bonitinho aqui eu também coloquei na descrição do vídeo, mas tem até algumas informações aqui, né? Como dois controles, jogos clássicos para você conectar na televisão, bem bacana. Tem a foto do próprio aparelho, que na verdade era um formato de pendrive, a versão Lite dele. Segundo o fabricante, tem aproximadamente 10 mil jogos. A caixa até que é bastante simples e não é tão grande, né? Então em função disso, eu acho que foi fácil para passar na Receita Federal e não ser taxado. Tem até algumas informações bacanas aqui, algumas fotos também do aparelho. Evidentemente que as principais informações eu colocarei na descrição do vídeo e bora lá abrir a caixa. Olha só que beleza, bonitinho, né? O aparelho já está logo aqui de cara, ó. Deixa eu só tirar. E esse aqui é o videogame, olha só que top. Já mostra o que mais vem na caixa, tá? Mas olha só que top. Game Stick Lite. Você tira aqui essa tampinha, é uma saídinha HDMI, você vai colocar na sua televisão, na parte de trás da televisão. Vou mostrar isso para vocês também. E pronto, tem jogos aí para caramba. Eu imagino que dá para jogar bastante coisa aqui, viu? Tipo Neo Geo, Fliperama, Super Nintendo, Mega Drive. É claro que pelo tamanho dele, não vai imaginando que vai rodar PS2, tá? Não é nada muito pesado nesse sentido. Mas alguns consoles aí, especialmente jogos retrô, você consegue rodar numa boa, né? Na parte de trás, nós temos aqui a fontezinha de energia, que é para você carregar o aparelho. Eu não recomendo você carregar na própria TV, né? Usando uma porta USB. O ideal é carregar na tomada, tá? Mas é claro que dependendo da situação, de repente você não vai ter uma tomada disponível. Tem gente que compra esse aparelho para levar para a praia, sítio, fazenda, interior, essas coisas. E aí o cara não tem tanto espaço assim, né? Não tem tantas tomadas disponíveis. Aí o cara liga, evidentemente, diretamente no USB da TV. Mas o ideal seria numa tomada, tá bom? E também o aparelho contém uma porta USB, que é para vocês colocarem o adaptadorzinho dos controles, tá? Já já explico um pouco melhor sobre isso para vocês também. Mas de fato, ó, ela é muito pequenininha, cara. Muito bonitinha. Gostei bastante do que eu estou vendo aqui. E é ideal para quem gosta de viajar bastante. Tem gente que está trabalhando no home office. O cara vai levar o videogame inteiro? Não. O cara leva só isso aqui e pronto. Conecta na TV e vai lá brincar com os amigos ou mesmo sozinho, quando for possível, é claro. Bom, deixa aqui de lado. Opa, como é que coloca aqui bonitinho? Acho que é o contrário. Ou não? Ou é? Tinha colocado bonitinho, agora não consigo mais. Peraí. Pronto, é simples sim. Eu que estou atrás da câmera aqui, fica mais complicado. Bom, nós temos aqui também o cabinho, que é exatamente para você carregar o aparelho, né? Dar energia no aparelho. É exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Nós temos aqui um adaptadorzinho para os controles, que é o que eu falei também para vocês, né? Vocês conectam aqui, ó. Esse aparelhozinho aqui. Bluetooth. Aí vocês conectam aqui e pronto. Está difícil hoje, porque eu estou aqui atrás da câmera, fica meio complicado, mas está certo. Pronto. Carregou aqui, bonitinho. Ele vai ficar assim, ó. E pronto. Atrás da sua televisão. Show de bola, né? E nós temos dois controles genéricos, estilo do PS2, né? Com L3 e R3 clicáveis. São controles genéricos, tá? Esses controles que vocês encontram com facilidade no mercado. Mas, sejamos bem sinceros, pelo custo-benefício do aparelho, já era mais do que esperado que os controles fossem simples. Nós temos dois aqui, que é para você jogar com duas pessoas. E ainda vem um cabinho, que esse cabinho aqui, rapaziada, nada mais é do que um extensor de HDMI. E por quê? Porque às vezes a sua televisão não tem espaço para você colocar diretamente. Porque às vezes o espaço entre a sua TV e a parede é muito curto, muito pequeno. Então não dá para você colocar na parte de trás e não vai dar espaço para isso, né? Vai ficar muito ruim. E esse adaptadorzinho é exatamente para isso, ó. Você conecta aqui, bonitinho. É como se fosse um extensor, tá vendo? Aí sim você conecta na parte de trás da sua televisão e não precisa, obrigatoriamente, ter um espaço muito longo, né? O tamanho do aparelho. Dá para você encaixar, deixar de lado e tal, deixar na parte de cima. E vai ajudar demais aqueles que têm a TV colada na parede, com suporte ou coisa do tipo. Não é o meu caso. Mas, para quem precisar, tem esse extensor aqui de HDMI também. Legal eles pensarem nisso, né? Porque nem todo mundo tem a TV em cima de um rack, por exemplo. Às vezes o cara tem um espaço muito pequeno no apartamento, coloca lá na parede com suporte. E aí esse cabo aqui te ajuda para isso. Bacana. Tem mais alguma coisa? Deixa eu ver. Tem, é claro, né? O manualzinho de instruções na parte de baixo aqui. Mas eu acho que é o manual? Ah não, é o manual do aparelho. Eu achei que era só dos controles, mas não. É do aparelho completo, tá? Está em inglês e também em chinês, mas o inglês dá para a gente entender muito bem. Tem as principais informações sobre os controles, sobre o sistema. Legal, né? Lembrando que é bem fácil para vocês entenderem a lógica do sistema. Não tem muito segredo mesmo. Basicamente é plug and play. Colocou na TV, ligou o aparelho e pronto. Você terá acesso a muita, mas muita coisa. E de qualquer forma ainda tem o manual de instruções aqui para vocês terem uma noção melhor também. Legal, né? Bastante simples, sim, mas funcional. É isso que importa. Que seja funcional e você consiga resolver tudo isso aí. Bom, um detalhe importante também é que nessa parte aqui tem o cartão micro SD. Eu vou tirar ele para mostrar aí para vocês. É um cartãozinho bastante simples? É. É um cartãozinho genérico? É. Mas tem um cartão aqui, deixa eu ver se foca, 64 GB. Lembrando que se você colocar esse cartão micro SD no seu computador, você consegue colocar ou trocar mais jogos, tá? Então eu não gostei dos games que estão aqui, eu quero colocar um jogo dublado em português do Brasil, ou legendado em português do Brasil. Coloca no seu computador, faz essa troca ou então acrescenta. De qualquer forma, tem 64 GB de jogos embutidos, o que segundo o fabricante é cerca de 10 mil jogos. Eu vou ligar o aparelho daqui a pouquinho e aí nós podemos testar e ver isso muito mais, tá bom? Mas dá para você trocar os jogos aí sem crise, sem nenhum problema. E é isso, esse, aliás, essa é a primeira parte do Game Stick Lite, que traz aí jogos para caramba por um custo-benefício muito baixo, e de fato é bom para quem viaja, para quem gosta de jogar aí, levar para tudo quanto é canto os jogos retrô. Ligar na televisão, curtir aí com uma ou duas pessoas, já que tem dois controles genéricos aqui também, tudo isso embutido no pacote, beleza? Então agora sim eu vou ligar o aparelho e mostrar o desempenho para vocês. Bora lá! E olha aí, rapaziada, conectei aqui no HDMI da minha televisão, também coloquei algumas pilhas, afinal de contas o controle funciona com pilhas palito, né? Liguei o controle, liguei o aparelho e você cai direto no sistema com vários jogos. É a lista completa e de fato são mais de mil páginas, sendo que cada página tem 10 jogos, então tem aproximadamente 10.200 jogos à disposição. É claro que tem alguns repetidos, né? Como versões europeias, versões americanas, versões japonesas, mas são 10.000 jogos. Apertando os botões L1 e R1, você tem acesso àqueles menus superiores, onde dá para você escolher ali os emuladores, né? O cara quer jogar direto no emulador do PS1, o cara dá para fazer essa escolha. Apertando Start, você tem acesso aos menus, as configurações do sistema, onde dá para colocar em português. Porém, o português é meio bagunçado, né? As letras ficam meio esquisitas, eu acho que não foram adaptadas para colocar letras com acento, aí fica meio bugado, sabe? Mas de qualquer forma tem essa opção. Além, é claro, de outras do sistema, como restaurar para as configurações de fábrica. Eu vou testar aqui nesse primeiro momento, The King of Fighters 97, do arcade e daqui a pouquinho eu falo um pouco mais. Se liga só na gameplay. Bacana o desempenho, hein, rapaziada? De fato, é surpreendente que um aparelho do tamanho de um pendrive que você liga na sua televisão dá conta do recado de vários games interessantes. Eu vou aproveitar aqui para mostrar para vocês o Save State, porque o aparelho oferece essa possibilidade. É só apertar os botões Start e Select, aí tem várias configurações aí, ó. Restart, sair do jogo, mexer nos controles e também o Save State, que foi o que eu escolhi. Agora eu dou continuidade aí na gameplay, e daqui a pouquinho eu faço o Load e volto para aquela etapa inicial. Olha aí, apertando novamente Start e Select, selecionando o Load, e eu volto para aquela etapa onde eu fiz o Save, né? Então funciona com qualquer emulador, inclusive com os arcades, que é nesse caso aí do The King of Fighters 97. Agora eu vou deixar roubando um pouco mais gameplay aí, rapaziada, fazer aquela tradicional edição no vídeo, mostrando jogos de outros emuladores, incluindo mais games aí do Fliperama, do PS1, também do Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, enfim. Mostrarei outros jogos para vocês. Lembrando que dá para você colocar ou trocar jogos, basta inserir o cartãozinho microSD no seu computador, mas não dá para você colocar mais emuladores, tá? Então é o que tem aqui, e não dá para trocar os emuladores, mas sim os jogos dá para você trocar, caso sinta essa necessidade, beleza? Mas fiquem aí com a edição mostrando vários jogos disponíveis aqui nesse sistema. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.